Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal. Justo aqui na cidade de Itajaí para a gente fazer mais um tour aqui para o nosso canal. Vamos fazer um passeio aqui por Itajaí para ver como é que está o movimento. Eu vou passar ali pela beira Rio. Para quem não é da região, quem pretende vir para Itajaí, ver como é que é isso aqui. Vamos lá. O vídeo está sendo gravado em 4K a 60fps, para vocês terem uma visão bem mais nítida da cidade, alta definição. Então recomendo vocês colocarem no 4K para pegar todos os detalhes da gravação. Já pedindo galera, se vocês puderem ajudar deixando um like, se inscrevendo aqui no canal. Quem está chegando agora, nosso canal é sobre viagens, drones, imagens aéreas, tour. Eu espero que gostem do vídeo de hoje. Então aqui, seguindo em frente, vocês vão aí para a Praia da Cabeçudas. Mas como a gente vai para a beira Rio, eu vou virar aqui à esquerda. Está ventando bastante hoje. Bastante vento. Aqui virando à esquerda, quando eu virar à esquerda aqui, logo à direita, fica a BRF, a empresa BRF. Uma grande multinacional aqui de Itajaí. Concorrente aí da Seara. Vamos virar aqui para a esquerda. Vamos aí para a beira Rio. Aqui, na direita, a pista de skate. Só ir fazendo suas manobras, skate, bike. Acho que vai ficar meio contra o sol, galera. Vocês me perdoem. São 4 horas da tarde. Aqui na direita, a Marina de Itajaí. Bastante barcos ali, blancha. Muito legal a cidade aqui, cara. Essa avenida aqui tem bastante restaurante, pizzaria, pizza prime. Bastante gastronomia aqui na região. Calçadão, calçadão, que a galera faz corrida, caminhada. Ciclovia para quem quer vir andar de bike. Aqui. Ciclovia para quem quer vir andar de bike. Vai, vai, vai. Ciclovia para quem quer vir andar. Ciclovia para quem quer vir andar de bike. Ei training. Aqui está. Ciclovia para quem quer vir andar de kant visual. Display para quem quer processar. Ciclovia para quem quer vir andar de Benchão. Ciclovia para quem quer ir andar de andar deabanza digital. Leom愛 que vem cidade. Pequeno de Walkingueva. Aqui na direita Ficava uma antiga marejada Não sei se eles fazem ainda a marejada aqui Mas fica aqui, na direita Também a Volvo Ocean Race Faz um evento aqui Porém não teve esse ano nem ano passado Devido aí a pandemia do Covid-19 Pessoal, se o áudio estiver muito baixo Se estiver ruim Vocês me desculpem Eu esqueci o meu microfone em casa Então estou gravando meio de longe Da câmera Pode ser que o som fique um pouco baixo Mas eu estou falando mais alto Para poder capturar a voz Aqui vamos virar a direita Que é o mercado público A esquerda ali é proibida Vamos sair de frente com a marinha Marinha do Brasil A direita é o pier turístico Onde sempre atracava cruzeiros de viagem Vindo de países europeus Outros países da América do Sul Porém não veio mais Por causa da pandemia A maré está bem cheia hoje Aqui ó Aqui é o ferryboat A direita Essa fila aqui São os carros que vão Pegar o ferryboat Para atravessar para a cidade de navegantes Então eles ficam nessa fila aqui E aqui é a entrada para o ferryboat Inclusive estão falando aí Que o ferryboat Ele está com o dia contado Porque parece que Balneário Camboriú A Prefeitura de Balneário A Prefeitura de Navegantes E a Prefeitura de Itajaí Estão aí fazendo um acordo Para fazer um túnel Que vai atravessar aqui As duas cidades Esse túnel vai passar Ali próximo ao porto Ao ferryboat aí Está com os dias contados A gente consegue ver um naviozão ali ó Então lá é O outro lado é o porto de navegantes E aqui é o porto de Itajaí Vou passar em frente ali Para vocês verem Estou tentando galera Ao máximo desviar dos buracos Para não tremer A imagem Mas não tem como Então Essa tremida na imagem aí Não tem como evitar Espero que vocês compreendam Tem que investir em uma GoPro 9 Para fazer esse tipo de vídeo Para vocês Porque a GoPro 9 Ela tem uma estabilização De software Então não treme a imagem Estou gravando aqui Com o iPhone 11 Dá uma tremida aí No gimbal Essa curvinha aqui na frente Parece que você está pilotando em Mônaco Olha que curva fechada Olha nas muretas ali O quanto de arranhado que tem Uns carros já bateram ali Aqui à direita Entrada do porto Gate Do porto de Itajaí Eles vão passar em frente ali Então aqui à direita Entrada do porto Do porto de Itajaí Se alimenta assim Porque Não parou A forfeitada Então aqui A CIDADE NO BRASIL Vocês lembram que a gente passou em frente O grupo BRF Que eu falei que era concorrente da Seara Que é outra multinacional Daqui de Itajaí Agora a gente vai passar bem em frente a JBS O escritório da JBS na verdade O armazém deles Onde eles controlam mais a operação Fica lá no bairro Itaipava No outro lado da cidade de Itajaí Mas o escritório da Seara Alimentos Fica aqui na direita Passando o semáforo ali Acho que vai dar vermelho e vamos ter que parar aqui Aqui ó Não sei se dá pra ver aí no vídeo A plaquinha lá, JBS, Seara Então aqui é a entrada da Seara O porto também da Seara Onde passa os navios ali pra Carregarem Seara Não sei se dá para ver Quinta Jair, galera, tem muita casa antiga A gente vê umas casas Aqui à direita Construída há muito tempo atrás Que ainda está de pé Tem um centro histórico também Que fica ali na Na Ricilu Luz Tive um museu, vocês tem lá um museu linda Que faz tempo que eu não venho pro lado de Itajaí Mas eu tenho que comprar uma câmera Uma Osmo Pocket 2, galera, pra filmar pra vocês Fazer um tour a pé Mas eu estou indeciso Entre a GoPro 9 Ou a Osmo Pocket 2 Pra poder fazer essas imagens pra vocês Eu gosto de fazer imagens em alta definição Em 4K Meus inscritos verem, né? Tudo em alta definição Eu gosto muito das imagens em 4K Principalmente pra galera que vai assistir na televisão Aí fica melhor pra assistir, né? Mas é um investimento pesado, galera Uma Osmo Pocket aí Tá na faixa de 4.000 Uma GoPro Hero 9 Na faixa de uns 3.200 3.300 Então é um investimento pesado Pra usar apenas no YouTube A gente traz imagens aérea com drone Um drone não é um preço muito acessível Então a gente traz drones aí Filmagens com drones da DJI Que são drones caríssimos aqui no Brasil E às vezes é desanimador Porque as pessoas assistem os nossos conteúdos Às vezes não participam Não comentam Não deixam um like E a gente investe A gente vai até os locais Se filmar Então se vocês puderem, galera Ajudar aqui no canal Eu agradeço muito Que a gente ganha no YouTube E aí não paga nem a nossa despesa Que a gente gasta pra se deslocar Pra ir até os lugares Se filmar pra vocês Então se vocês puderem Dar uma força aqui pro canal Quero agradecer a todos Que vêm participando aí Com like, comentário Pessoal que tá dando dislike também Valeu, muito obrigado Vocês também estão ajudando De uma forma ou de outra Estão me ajudando a entender O que eu preciso melhorar Se não tá legal Então like ou dislike É uma forma de a gente entender O pessoal tá interagindo Isso é muito bom E a gente vai melhorando aí aos poucos Aqui na direita Vai pra Balsa Que é um outro Praticamente um outro ferryboat Aqui da cidade Então a gente passou de frente Um ferryboat lá Que faz a travessia E aqui virando a direita Vai pra Balsa Que é a outra travessia Que liga aí Itajaí e Navegantes A gente passou lá pela beira rio Do centro De Itajaí E agora a gente vai passar Por outra beira rio Só que tá bem longe do centro Espero que o sol não atrapalhe A minha visão galera Aqui a direita Rio Itajaí Para quem não conhece Itajaí Itajaí é uma cidade Além de ser portuária Muito pesqueira Também Então tem barco de pesca Bastante empresa de pescado E eu tenho um vídeo Na verdade eu tenho três vídeos Que eu gravei De três navios diferentes Entrando no porto De Itajaí Na verdade eu filmei Lá na boca da barra Entrando na cidade De Itajaí Navegantes Aí ele faz uma manobra lá Ele dá um giro E vem de ré pro porto Eu gravei Completo Essa manobra Esses dois navios Eu vou deixar Aqui no card Pra vocês verem Então eu levei o drone Por cima do navio Pelo lado Cheguei o drone Bem pertinho Ali da cabine Ficou um vídeo Bem legal galera Então se vocês quiserem Assistir Tá aí no card E é isso aí pessoal Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Porque a partir de agora Eu vou pegar Bastante trânsito Então vai ficar O vídeo muito parado No semáforo É isso aí galera Espero que tenham gostado Se gostou Deixa um like Se inscreve no canal E a gente se vê então No próximo destino Um grande abraço Tchau 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 Tchau